Aprende o curso foi o dia 6 de novembro de 2021, por volta das 4 horas, na rua Alcides Costa, bairro Tiberão, número 547, deste princípio que vitimou Maria Sayara Vieira Lima. Encerrada a instrução criminal, o acusado foi pronunciado pelo termo de fernicídio, qualificado ainda pelo motivo fútil, pelo emprego de Betoel e pela utilização de recurso que inconstrutou a defesa da vítima, emboscada, e na presença do filho e da genitora desta. Sendo mantida esta decisão, insede recurso pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Hoje instalada a sessão planária de julgamento, por meio do sistema audiovisual, foi interrogado o réu. Nos debates, o Ministério Público requeriu a ordenação do acusado por homicídio patrulhamente qualificado, reafirmando a tela admitida na pronúncia. No mesmo sentido, sustentou a assistência da acusação. A defesa técnica, de forma diversa, pleiteou o reconhecimento do homicídio privilegiado, sustentando ter agido o réu sob o domínio de violenta e emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, com a exclusão das qualificadoras imputadas. A seguir, formulados quesitos, consulantes teve o próprio, o Conselho de Sentência, reunida em sala secreta, assim procedeu. Por maioria, reconheceu a matabilidade e a autoria deletiva não absolvendo o réu de qual forma, reconheceu a incidência das quatro qualificadoras e da causa de aumento, rejeitando o privilégio. Diante do exposto, nos termos do artigo 4921 do Código de Processo Penal, e amparado na soberana decisão do senhor jurado formador do decreto conselho de sentença, condeno o acusado de irmã da Silva Costa do desqualificado, como inculso nas reprimendas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3, 4 e 6, parágrafo 2º A, 1 e parágrafo 7, 3 do Código Penal. Neste contexto, resta-me na condição de justiça do idêntico final do júri, aplicar a sanção pertinente ao final da exata medida para a reprovação, prevenção e repreensão do crime praticado, pelo que atenta aos canos do artigo 59 e 68, o âmbulo do Código Penal passa a dosar-lhe a pena. O artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão. Na hipótese dos autos, os jurados reconheceram a incidência de quatro qualificadoras no homicídio praticado pelo acusado desse modo, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e equado nas jurisprudências dos tribunais patros, diante da impossibilidade de se tratar o homicídio quadruplamente qualificado como idêntico ao crime que custa apenas uma qualificadora, esclareço logo de início que utilizaria a circunstância do delito ter sido cometido contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, para deslocar a responsabilidade do real para o tipo penal derivado do homicídio, descrito no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, e as demais qualificadoras admitidas como circunstâncias judiciais ou agravantes, conforme o caso. Neste sentido, veja que a culpabilidade destrua completamente da inerente ao crime, haja vista a brutalidade empregada no ato, múltiplas facadas que atingiam várias partes do corpo da vítima, sendo tamanha a agressividade facilmente visualizada nos registros fotográficos e lá no catapérico, corrigidos merecendo juízo de maior reprobabilidade. As consequências do delito, igualmente, despontam como gravíssimas, não só pela interrupção precoce da vida de uma mulher de apenas 28 anos de idade, mas principalmente porque a vítima deixou dois filhos menores de apenas 7 e 11 anos de idade à época dos fatos, que dependiam dela economicamente, além de que tais crianças foram privadas da convivência com a diretora para o resto da vida, situação que extrapola as alimentares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena básica. A propósito, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, citando então aqui uma jurisprudência, aonde consta como mais importante a existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada pela fim de majoração da pena básica em razão das circunstâncias judiciais consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque. Aqui seria o decisão do STJ, que tem a grave regimental, no recurso apresentado pelo Maranhão 1902-1779, de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, a data de julgamento em 7 de 12 de 2021. O réu não registra maus antecedentes quanto a conduta social e personalidade sem elementos para aferição, do que tange aos motivos, considerando que os jurados admitiram o tecismo feminicídio praticado por motivo fútil, valoram-o negativamente. Quanto às circunstâncias, considerando que o e-grado de conceito de sentença reconheceu que o crime fora cometido com emprego de crueldade mediante a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima emboscada e tendo previsão destas como agravantes, deixo para valorá-las em fase específica. Por fim, o comportamento da vítima não pode ser tido como contributivo, considerando que o conselho de sentença rejeitou a pele do homicídio privilegiado. Dessa forma, o presente está em circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 18 anos e 9 meses de reclusão, não obstante a confissão do acusado ter sido aparentemente qualificada, tendo este detalhada a conduta criminosa nos termos do artigo 65.3, alínea D, do Código Penal. Reconheço, mais diante das agravantes caracterizadas pela utilização do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e pelo emprego de meio cruel previsto nas alíneas C e D do artigo 61.2 do Código Penal, reconhecidos pelo conselho de sentença como qualificador, agrava a pena base, tomando a provisória em 21 anos, 10 meses e 15 dias nos termos do artigo 67 da mesma declaração. Por derradeiro, considerando a causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 7.3 do Código Penal, a qual prevê que a pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado na presença de descendente ou de ascendente da vítima, tendo, em caso, sido o delito perpetrado tanto na presença do filho menor da vítima que possuía apenas 11 anos de idade no dia dos fatos, quanto da genitora desta, em tendo cabível aumento da pena provisória acima do mínimo, ou seja, em 2 quintos, ponto médio do texto. ...definitiva em 30 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Considerando que o crime foi cometido com violência à pessoa e tendo em conta o plano da pena aplicada, descalva a substitução da pena privativa de liberdade, por restituição de direitos, e na mesma cena do suicídio, a pena aplicada deverá ser iniciada em regime fechado, conforme o determinado artigo 3.3, parágrafo 2º da linha A do Pódio Penal. O penal de segurança máxima ou média tendo em vista que a detração aquelada de parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não determina o condão de modificar o regime inicial do incumprimento. Admito outro fim que o réu não poderá apelar de liberdade, haja vista que, além da gravidade concreta do crime, a periculosidade revelada pelo modo operante do réu, modos operantes do réu, quantidade de facadas com requinte de prioridade, é motivo suficiente para a manutenção da custódia processual a fim de garantir a ordem pública. Cabe ainda pontuar que, em observância, a alteração legislativa contida no artigo 4921E do Código de Processo Penal, que prevê a decretação da prisão preventiva quando a pena aplicada perante ao Tribunal do Júlio for superior a 15 anos, tornou-se regra a execução provisória da pena nesta imposta. Registro, aliás, que em decisão superior da Justiça, desculpe, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 118-770 de São Paulo, e, em posteriori, reconheceu que a decretação da preventiva masterada na alteração legislativa mencionada não viola a presunção de inocência diante da prevalência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Portanto, mantendo o decreto prisional, determina a expedição da guia de execução provisória em tempo, deixe de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela administração, antes da total ausência idealamente para a exercerição. Por fim, considerando a miserabilidade do réu, dependendo do pagamento das custas processuais oportunamente em ser um antidexta decisão após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências. Lança o nome do réu no registro de tribunais para fim de antecedentes, expressa a sequência de execução definitiva para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional e o devido definido, oficice ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado, comunicando a condenação do réu com a devida identificação, acompanhada do patocópio da prefeitura de sentença para o cumprimento do crescimento estadual no artigo 15.3 da Constituição Federal e artigo 1º, 1, alínea E, item 9, da Lei Complementar 64, de 90. Oficice até a crédito de segurança pública estadual fornecendo informações sobre a coordenação do réu para inserção na rede de forcego. Dopo a publicada a decisão nesta sessão plenária, ficando os presentes dela intimados, entregue-se e cópias da prefeitura de decisão à acusação, à defesa e ao real registro e processos das comunicações de estudo. Dopo a publicada, desculpe, Sala do Tribunal do Júri da Comarca de Floriano, às 15h19min, do dia 31 de agosto de 2023, Franco Moreira, Estão levando o juiz presidente no final do julho. Senhores, essa é a decisão tomada, sendo apenas registrando correções de aula e material, mas, tomada pública neste momento, agradeço a participação de todos, dou por encerrar os trabalhos e, mais uma vez, desejo a todos um bom dia. Põe a pena, né? Sem falar aqui com a gente da família, só rapidinho. A avaliação que a senhora faz do veredito dado pelo Tribunal do Júri, só a avaliação da pena? Não entendo. A avaliação que a senhora faz da pena que foi atribuída? Como foi a vida da família? Como foi a vida da família no espaço de tempo compreendido do dia da morte até esse de hoje que foi o desfecho? Como foi a vida da primeira chave? Foi bastante. Não sei dizer, não sei o que eu queria explicar, mas, para mim, foi... Muito difícil. Até hoje, ainda foi triste. Para a mãe, ela é eterna, né? É, sim. Esse tempo, ela convivia comigo, né? Não sei. E as crianças, como é que estão? As crianças, até que elas se relevansem, porque elas se cobram, mas, ainda hoje, ela está inocente ainda, pelo ponto da mãe. Deus abençoe a senhora e a família, né? Então, está aí. Olha só. Está aí. Deixa um pouco. Está aqui o pessoal do Gerardo. Está passando. Bom, comissão cumprida, né? A gente vai encerrar por aqui. A gente encerra nesse terceiro dia da sessão do Tribunal do Júri. Cobertura para vocês entre sete e quatro horas. Muito obrigado a cada um de vocês. Que dê as emissões todos nós. O contato já está sete e quatro horas com vocês. A gente vai encerrar por aqui. Obrigado. Obrigado.